Chegando aqui na Barra do Figueiredo, fazendo barriguio de pescaria. Baixa aí, ô gente. Baixa aí. É que não é teu celular lá embaixo não. Deixa eu ver se ele está refrigerando. Está refrigerando? Está não, ele não. Está não? Está não, mijou. Mijou pelo de baixo, de cima não, né? É só o baixo teu. Não é castanhão. Não é castanhão, justamente. Da outra vez eu lerei 40. Da outra vez eu lerei 30. 70 eu estou precisando de ele aqui. É fácil levar do que comprar. Justamente. Não, mas o azul... O trabalho que tu está tendo... Cara, ali é outra espécie. Não é que o papinho, mano. Estou falando em outra espécie. Tinha que comprar o açúcar. Eu vou trazer o açúcar também. Só que o açúcar... Todo mundo não quer pegar a sua... A sua é cara. Não é, doutor Foto? Não, porque... Olha lá, doutor Foto, atrás. Ele soltou. De 10 paquinhos tu traz um. É um gásisco que solta, né? Ele dizendo... Ah, porque você emprestou minha bomba. Se eu quer que tem mais lá. Você sei que o cara não ia devolver não, hein? É doido, doutor Foto. Eu estou emprestando com uma pessoa que a pessoa não vai devolver. Onda, rapaz. Eu empresto para o Eugênio e não me der volta. Não, Eugênio. Ei, doutor. Estava fazendo uma boa ação ali. Vamos pegar logo esse pulsar, porque quando a gente veio é para não perder. Os paquinhos perdem não. Os paquinhos, vai. Vamos pegar aqui, vai. E vai embora. Leva mais. Perfeito, agora você não faz não, porque eu acabo atingindo esse dono, né? É isso aí, pininho. Segurei, por favor. É, aqui não tem amarelo não. Tem não, mano. Aqui não caço de que não tem amarelo. No Nordeste é o figueiredo. É paca, né? Fase de paca. Pininho é fase de paca. Ah, mas deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Deixa eu ver se não perdeu. Tu acha que o peixe não está cansando? Olha o pacazão. Está filmando. Está filmando, gente. Ele já está registrado no momento. Canalzão aí, 101 megapixos. 100 megapixos. 1. 2. 3. 3. 2. 3. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 5. 5. 4. Quer dizer, treina? Treina? Deixa eu ver aqui um pouquinho aqui. Que grita? Sabe quando você tira a boca dele aqui? Caraca, vem com o negócio desse pro canal, hein? Eu tô dizendo que ele não tinha, hein? Eu digo pra botar esse bicho bate, ó. E eles caem a minha jogada toda a vida. Olha aí, bichão. Fica aqui pra câmera, garoto. Olha aí, bichão. Show de bola. Devolver o bichão pra água, gente. Vamos lá. Saiu a soltura. Saiu a soltura. Que importa ele tá vivo pra gente pegar depois. Show. Valeu. Valeu, garoto. Obrigado, vamos lá. Nada. Eu tô forte aí, capturando mais um, pra nós levar pra nosso açúcar de castanhão. Escapuliu. Não é feito, é porque é escapuliu mesmo. Aí, ó. Pegou uma piranha na zona preta. Olha o cardo. Olha o caldo, olha o caldo chegando. Olha o caldo. Olha aqui. Olha o caldo chegando aqui. Olha o caldo Olha o caldo. Puta que pariu. Escapuliu que vai ficar frustrado. Aí! Justamente! É, tem que apontar o raso! É rasinho demais aí! Foi não, foi não, foi não! É porque pegou na costela! Pegou na costela dele! Tá de banda, tá de banda! Tá de banda! Vai deixar devagarzinho pra não rasgar! Pô, que bicho de força, velho! Tá vendo o barco! Leva pro outro lado, tudo bem! Vai fazer o que você fez? É no longo dele! É, caramba! É isso que pegou a costa da costa! Foi, viu? Tem que botar aí! Olha que lado que você trabalhou! Que visou a gente aí! E aí! Olha aí! Outro! Ainda tô com um aqui na mão, ó! E o Eugênio acaba de ferrar outro! Show de bola, Eugênio! Olha aí, pessoal! Aí, Eugênio! Total bichinho! Não pare de coisar não, mas venha devagar! É, e aí! É, e aí! E aí, garoto! Mais outro! E aí, garoto! E aí, garoto! Sem desligar a câmera! Peraí lá, estamos na ponta do pontal! Estão lá no pontal que eu te falei! E aí, garoto! E aí, garoto! E aí, garoto! E aí, garoto! vai virar costela, costela, é meu filho você sabe o que é, essas convivências com os clientes de fora dele, é que é um carduminho de paca aqui, nós estamos levando paca para repovoar os açudes pessoal, show, meu amigo Doutor Frota no apoio, Eugênio aqui, show, tem um garoto, pacazinha bem maior viu, não, ele está no mato, mas ele vem, tem um mato que tem aí embaixo, não afosta não viu, olha aí, solta o que eu sei que é uma vegetação que tem embaixo, aí garoto, calma, deixa o peixe, deixa o peixe, está dizendo calma porque ele vai deixar o peixe fugir, é não, porque o peixe tem que brigar rapaz, você não pega o peixe na distância dessa, vai saltar hein, ele é mais amigo do peixe, calma, 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 aí garoto, aí soltou-se dentro do e eu lhe disse, ele gosta mais do peixe do que da gente, então eu entendo, eu gosto dos dois, olha aí Antônio, soltou dentro, está vendo, olha só para o castanho, quebrou a linha, já está em fase de reprodução, olha, lindo, olha o peixe, levar ele para, depois voar um açude, vem, 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 saco não, não sei se a bomba do anjado vai dar conta desse peixe fugir não, e é bom que ele foi, ele machucou-se, ele está com a guerra para fora aí, eu preferi soltar, antes dele matar os outros, positivo, é isso meu amigo, um arremesso, um peixe, um arremesso, um peixe, um arremesso, um peixe, já estou com o braço aqui já, já doído, já dolorido, então captura-se, isso aí garoto, não, essa wavezinha, bright white, da beck and beck, rapaz, amigo pescador, esse aqui é o momento do sugoio, levanta aí Defar, esse cara estava trabalhando, estava trabalhando, desmariam, o pessoal ia queimar o atrasão da legrada ligeiro, rapaz, você está se inscrevendo no seu canal aí, é tu que se inscreve, né gente, vou te inscrever então, mais tarde nós vamos te inscrever lá, o Doutor Fato está inscrito, né Doutor Fato, ele é Antônio Barroso, não, não, você assistir lá, assiste esse programa lá, olha isso aí, no seu celular você pega, é, olha aí, nosso amigo Eugênio já capturou outro aí, rapaz, está que nem conselho de macaco, não para não viu, uma captura em seguida na outra, olha que bom, paca bom, rapaz, olha aí, espera aí, gente, show rapaz, isso aí, garoto, vem, valeu, valeu, meu garoto, eu vi que você entende de Tucumaré também, só entende de peixe, pegou a iscazinha para experimentar do Doutor Foto, olha aí, o Doutor Foto está querendo dar uma chance para mim, já não estou pegando nada, pega um peixinho aí, vamos bater uma foto desse aí, bora, esse aqui já dá uma fotinha, libera aí, libera aí, libera aí, libera para cá, estou cuidando dela aí, como é que foi uma foto, é, chope, cadê o, 101 megapix, olha aí, pessoal, faz um pacazão aqui, lindo, esse vai para a vida, show, esse tamanho aqui nós não pode, é, levar não, pode ter risco de morte, olha aí, gente, ah, grande o mar, é, é, olha aí, é, vai, show, é, peraí, espera aí, espera aí, está filmando, vai, aí, garoto, vai para a vida, um meu amigo é isso aí Eugênio show tá valente para casar um show tem força para um pacazinho forte aí né já é um bicho também vai um brigador brigador mesmo aí achou tá show show de bola show de bola é isso aí eu venho sair garoto é meu amigo amigo pescador chegou aquele momento subou e eu não maltratar ele justamente ó o belo paca aí show do lugar de ver o decate já com a mão aqui para que ao vivo joga que voltando aqui meu filho devolve ou bota aqui junto que eu tô achando que ele é muito grande já é devolver o bichinho para a vida pessoal aí o show parado aqui para o almoço fazendo aqui as tempzinha aqui para fazer o fogo a turma tá ali na verdade show paradinho para o almoço aqui só natureza aqui e para trás da lenha aqui para o fogo e o outro dinossauro é mais vixi meu irmão olha isso aqui cara e esse que morreu dinossauro aqui ó tá vendo e acabar a pessoa pensa que não tem dinossauro no Ceará e meu amigo vem para cá para você ver voltar tomar cuidado pode ter algum vivo ainda por aqui se você vai fazer um fogo você tem que fazer esse movimento aqui com as galhas ó botar elas assim se você botar tudo assim o fogo não pega tem que deixar o ar para ele respirar e senão ele não pega pode gastar a água sem palito aí vai fazer o fogo tudo bem é só verdura é só com isso porque nós fomos vegetarianos tudo bem E aí garoto sabe como é que é essa vegetariano né só com mato você tem mais a gente tá falando para comprar para o meu barco vou comprar 4T6 compre fazia um bocado de tempo que a gente não fazia não uma peixadinha dessa junta vamos fazer aí tu não bota no teu coisa não né isso aqui bote não porque a negada vai dizer que tá faltando tudo daí tu... não 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 tem nada a ver não isso aí isso é normal a pessoa tirar um peixe para comer isso aqui é normal agora você não pode fazer a matança porque olha você veja bem aqui nós somos seis nós tiramos quatro Tucunaré pois é três quatro quatro foi quatro Tucunaré pronto quatro Tucunaré não vai afetar ninguém tem cara que leva uma tonelada para casa sem limite às vezes dá para o vizinho vai para... estraga pois é isso aqui não é normal agora fala isso aqui faz parte da brincadeira da pescaria né e nem é toda vez que você faz uma peixada pois é vocês vêm aqui em dois em dois meses aí não pode tirar um peixe para comer isso é o crime vem todo mês vem todo mês não estou dizendo né embora que venha uma vez por mês mas em uma vez por mês ninguém faz isso aí é traz sanduíche tem vez quem traz sanduíche essa aqui nossa concha aqui tudo é improvisado meu amigo seu gênio não traz as conchas não quer gastar dinheiro é é está gravando está gravando aqui é só para os estragados show de bola olha pimentão pimentão olha isso aqui esse mesmo murupi olha o marido imagina isso com o repolho dentro não é está todo abaixo do peixe aí viu a verdura vocês podem passar muito aí imagina hoje imagina hoje pôde uma manchada de repolho dessa aqui coitado de mim hein tu é doido coitado de mim hein tu contaminou o nosso ainda foi contaminado do carrito e do não mas enquanto eu já estava dormindo quando eu entrei refuguei da porteira pelo amor de deus a amigada correu o laço sentindo e aí e aí e aí vamos para outra missão aqui terminando a missão né começa sempre de manhã estou aqui com o meu amigo osvaldo carlito estamos aqui na luta para fazer repovoamento precisamos do apoio dos amigos para poder conseguir fazer com que o nosso tucunarepinimo prospere acompanhe o vídeo aí vamos ver até a soltura olha o horário que nós estamos chegando mas o negócio que vale é a intenção e aí pessoal que hora é isso? cara 3 7h30 só puxar assim um pouquinho que dá para ver sim aí pode ver ainda 7h20 7h20 olha o horário que a gente está chegando aqui da missão estamos soltando aqui um tucunarepinimo no castanhão apesar de ter pinho mas nós estamos aumentando mais cada vez mais entendendo vamos fazer aqui a mistura o açude lá é diferente a gente está vendo a faixa dos a faixa dos 30 né devagarzinho devagarzinho a gente vê aqui ó olha lá o Dudu curando Dudu ele vem e começa a vir começa a vir começa a vir baixa mais a abelha isso está afundando bora garoto estão em boas mãos o resto começa a sair agora está puxando o balde um pouquinho levantando a parte de lado subindo o balde subindo o balde levantando só atrás e subindo o balde subiu aí Dudu isso sobe o balde Dudu a frente também a frente não só atrás né levanta só um pouquinho a frente levanta um pouquinho a frente ae 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 garoto olha ae ae rapaz vai Dudu levantando Dudu olha ae que legal olha o tamanho daquele ali olha o tamanho dos brutos bicho já quase reproduzindo quase aquele lá ó olha ae olha ae foca aqui olha ae show rapaz olha ae olha ae coisa linda meio escuro e engraçado que eles não eles não se mexem não 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 deixa olha ae olha ae o bichão o bichão cada lanterna por isso que o pessoal fala que a lanterna eles matam o que eu faço olha ae eles ficam meio tendeados não se mera garoto não se tem tanto estão entregues estão entregues estão entregues show que é só agradecer aqui meu amigo carlito na hora na hora na hora na hora estamos aqui o Oswaldo aí por ter dado essa força aí meu garoto estamos juntos estamos juntos fazer isso muitas vezes Deus quiser valeu Dudu também pelo apoio aí valeu meu chapa isso aí meu garoto não não não